Dia a dia no trecho, acidente lamentavelmente é coisa da estrada, é coisa que pode acontecer. A gente estava andando por essa marginal aqui da rodovia Presidente Dutra, quando a gente viu ali um carro branco, aquele carro ali que teoricamente bateu aqui na traseira desse veículo e os dois vieram para a pista local, esse veio tombando, os motoristas não querem falar com a gente. A gente entende, naturalmente. Um caminhão vinha passando aqui, um VUKzinho, freou, tem até a marca da freada aqui, para não bater. Tanto é que foi embora, também não quis conversar, o pessoal está bastante nervoso, mas é isso. Lamentavelmente, acidentes acontecem. Aqui, pelo visto, ninguém se feriu gravemente, apenas danos materiais. Mas é isso, trânsito complicado também. Dia a dia no trecho, a gente vai seguir para a nossa reportagem, parando aqui só para fazer esse registro. Legenda Adriana Zanotto